Estou de volta com mais um episódio da série de Ark e Kaijus. Já deixa o seu likezão e inscreva-se no canal se você gosta de Ark. Galera está spawnando alguns Kaijus bem forte pelo mapa, então no vídeo de hoje eu vou tentar domar algum Kaiju novo. Eu vou mandar o salve para vocês que comentaram no vídeo passado. Salve Eliana Alves, salve Guilherme, salve Jean Ricardo, salve Paulo Henrique, salve PR Moreira, salve Rugalda Sam, salve User DH, salve User Erej, salve Dudinha, salve Pedro Mods, salve Monster King, salve Felipe Gabriel, salve Maria, salve Lucas Farias, salve User N, salve Rex, salve Lorde, salve Cristiane Silva, salve Ascender, pronto. Vocês já sabem quem está pelo mapa. Infelizmente eu não sei como que doma ele. Antes que vocês me perguntem não é com o Yeager. Vamos lá ver aonde que ele está. Pessoal eu vi que tem o Void Ghidorah nesse mod aqui, provavelmente ele vai ser o último boss que eu vou enfrentar. E eu já vou te falar, ele não vai ser fácil. E eu já vou te falar, ele não vai ser fácil. Cadê esse Ghidorah, hein? Olha só, tem alguns Caetã pelo mapa também. É bem fraco. Eu consigo derrotar ele com a Mothra. É, ele me travou. Vou a Mothra. Errou o Bafão Garoto. Você vai jogar no Vasco. Receba o teu. Aí não, né? Deu radiação na Mothra. Tem outro bem ali. Esse sim é bem fraco. Já vai de F também. Muito fraco. Agora eu só tenho que achar um outro Kaiju, que seja bem bom mesmo. Cara, um Goliatan não deveria ter só isso de HP, porque olha o level dele. Isso não faz o menor sentido. Nem vale a pena domar. Eu vou pegar essa Mothra para sair essa radiação. Vamos procurar até achar um Kaiju top. Mas não é possível que ele apareceu. É muita vida mesmo. Você tem que ser meu. Galera, não vai dar para domar ele no rifle, porque é muito top por cara. Eu só vou fazer o teste. Não tem como, mano. Sobe muito pouco mesmo. Vai ter que ser com a Rocket. Vai ter que ser com a Rocket. Eu vou tentar mirar bem no pé dele, para não dar dois danos, seguida. Vixe, não foi. Agora vai, hein. Vamos ver o que precisa. É só farmar com o Ankylo que eu domei. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu já farmei tudo, galera. A Mothra não conseguiu carregar tudo. Bora fazer ele agora. Vai bastante recursos até. Agora seja meu rapaz. É isso, garoto. É isso, garoto. Temos um Super Gadzela agora. É muito top. Vamos ver os ataques especiais dele. Vamos ver os ataques especiais dele. Esse é o rugido. Olha só o dano base dele é bom. Olha só o dano base dele é bom. Esse ataque vai ser difícil de pegar em dinos pequenos. Esse ataque vai ser difícil de pegar em dinos pequenos. Oxi, virou sumo agora é? Vamos começar a upar ele agora. Eu já vou começar derrotando um Kaiju. Venha para cima, Colossalus. Eu só queria achar a tecla da rajada de luz dele. Virou roda-roda, é? Que doideira, mano. Você vai tomar porrada. Bora fazer esse dano aparecer. Cara, vai demorar para esse bicho ir de F, hein? Eu vou upar ele, para ser mais rápido. Será que pega 200%? É, infelizmente não. Vai ser puro dano. Ele diminuiu o dano. Agora volto ao normal. Esse nem pega nele. Não tem outro ataque, parece. Não tem outro ataque, parece. Para de me rodar, rapaz. Para de me rodar, rapaz. Tchau. Esse bicho é osso. Ele tanca demais. Beleza. Ele me desmaiou. Olha isso. Eu vou ir de F. Não tem jeito, não. Miquela logo, rapaz. Finalmente. Estou de volta. Ele derrotou sozinho. Cara, olha o tanto de leveis que ele ganhou. 100 milhões de vida está ótimo para você. Vamos lutar com outro Kaiju agora. É você mesmo, Kai-Tan. É você mesmo, Kai-Tan. Vamos fortalecer ele ainda mais. Eu só tenho que tomar cuidado com essa explosão do Kai-Tan, porque ela me quila em cima da montaria. Isso é bem chato. Ele só fica me paralisando. Vem no tapa sem paralisar, aí você não tanca neve. Dá uma vontade de pegar o termo Gojirá e só dar um pulso nuclear. Daí ele vai de F rapidinho. Vai dar a baforada, né? Praticamente já foi de F. Passei. Não. 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 Eu não sei. Não, não sei. Não sei. Daí ele vai de F. Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu vou de F. Esse vai ser o golpe final. Combei legal agora hein. Vamos tentar achar o último Kaiju, só para finalizar. Olha o Ghidorah bem ali. Oxi, um Tecbojirã. E não é que o mapa está cheio de Kaiju mesmo. Ele vai ser o último a ser derrotado. Vamos lá Super Garzela. Vamos lá Super Garzela. Toma esse combo aí rapaz. Ele toma muito pouco dano também. Corre doido. Agora sim pegou. É, não pegou em cheio porque ele se afastou. Vixe, esse ataque pode ser perigoso hein. Vaza daí rapaz. Olha só, ele viu que eu me afastei daí ele parou de carregar a energia. Cara, eu estou vendo que vai demorar bastante hein. Então eu vou colocar o Red Godzilla na luta também. Eu vou dar mais alguns danos nele antes. O bicho me levanta mano. O bicho me levanta mano. Eu vou Já está na hora de chamar reforços. Vamos lá rapaz, dessa vez eu vou no Red Godzilla. Eu vou deixar o Super Godzilla finalizar você. Ataque ele garoto. Vamos Super Godzilla, reage rapaz. Acabe com ele garoto. Era esse raio que eu estava tentando fazer. Aí sim rapaz. Agora é sua vez de dar o golpe final. Muito bem garoto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal. Falou galera, até o próximo vídeo meus queridos.